beleza galera estou fazendo aqui um fogãozinho daqueles fogãozinho foguete vou dar uma dica aqui para vocês de como fazer né aqui eu fiz com perfil como você não acha metalon nessa medida eu fiz com perfil simples comprei o perfil de 15 que dá 15 que dá 5 germinei os dois aqui ó aí ficou 15 por 10 você vai precisar de uma peça que essa aqui está com 40 centímetros essa aqui é onde vai a panela né a garra ficar em pé será precisar de duas peças de 30 centímetros duas peças de 30 centímetros essa aqui é onde vai pôr a lenha vou fazer a regulagem aqui né onde regula para entrar e tirar o cinzeiro aqui olha essa aqui é a parte de baixo aqui ó e os dois aqui esses dois vai cortar no 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 esquadro aqui você corta no esquadro e não tira essa parte tá vendo ela elimina só essa vou explicar depois esse aqui também você vai cortar só no esquadro aqui ó e esse aqui aqui ó vai fazer uma ponta nele aqui no esquadro aqui ó e você pega um esquadro e vai fazer um bico nele e depois aqui ainda tô fazendo eu vou explicar para vocês aqui ó e depois que tirou no esquadro aqui ó e tem um risco onde você parece a peça né não separei que eu vou precisar dela você vai medir aqui daqui até aqui olha uns seis e meio e você vai cortar aqui também aqui também aqui você vai fazer tipo uma grelhazinha vazada aqui ó e isso aqui vai ser o cinzeiro do fogão olha que essa peça vai aqui ó olha vai ser o cinzeiro pelo poder não tá entupindo né vou colocar aquele aqui mais ou menos como que ela vai ficar para vocês entenderem vou colocar ela aqui deitada aqui ó e fica mais ou menos assim afta e olha eu fecho tá vendo aqui ó aqui tá fora do lugar viu aqui eu vou colocar aí também porque etc os 6 centímetros que eu falei tira 6,5 aqui e 6,5 aqui aí que entra essa peça aqui é onde vai a lenha aqui também vou ter que fazer outra tampinha quando tiver pouca lenha a pessoa pode estar tampando essa aqui é uma dica que eu estou mostrando depois eu vou mostrando pronto aqui no vídeo a galera corrigindo aqui eu falei cortar no esquadro é porque a maneira que nós falamos aqui para fechar o canto de 90 graus mas o que eu falo é tirar na diagonal aqui está vendo aqui é a diagonal de 90 graus aqui é para você estar fechando o quadro também aqui é o canto é tipo um canto aqui é para você estar fechando está vendo é o corte de 90 graus que eu falo está vendo para vocês não confundir o corte de 90 graus aí eu vou mostrar mais detalhes aqui para frente do vídeo beleza gente olha como já está o fogão já está funcionando já olha sempre que eu faço um desses aqui eu gosto de de estar acendendo primeiro para ver como é que está funcionando a chama chegou aqui ó belezinha olha aí você vê o funcionamento aí aqui dá para cozinhar um feijão feijoada aqui economiza um gás bom viu olha olha se quiser diminuir um pouco a chama né você fecha aqui olha olha aqui ainda tem que pôr o cabine senão aquece e agora só agora só alegria olha eu já fiz a pintura nele aqui né olha olha agora aqui ó aqui eu coloquei um parafuso aqui aqui os parafusos de aqui os parafusos de bucha bucha 10 olha olha isso aqui é aqueles cabinhos de vassoura eu cortei isso aqui dá um acabamento né dá um acabamentozinho aqui e faz um furo aqui ó com a broca olha aí você pode pôr aqui ó olha pra poder quando tá quando tiver usando fogão né você não tá queimando a mão aí certo olha essa porquinha aqui ó essa porquinha aqui é pra você é se você quiser deixar a portinha a tampinha parada que é aberta você aperta ela olha e aí 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 beleza galera esse aí foi o vídeo de hoje se tiver gostado se inscreve no canal deixe seu joinha deixe seu comentário aí que você tiver achado do vídeo e escreve aí pra você ficar sempre atualizado das novidades que sair por aqui beleza então falou galera aquele abraço e até o próximo vídeo falou tchau tchau e fui e aí